Olá, bem-vindo a Pedidos, eu estou fazendo um vídeo rapidinho mostrando um pouquinho das duas máquinas de massa, as duas laminadoras que eu utilizo. Eu tenho essa daqui que é elétrica da Anodilar, laminadoras de massa Anodilar. Ela é muito prática, muito boa, bem potente, hoje em dia é a que eu mais utilizo e eu chego a condicionar um bloquinho inteiro, coisa de um minuto, muito prático mesmo, sem trabalho algum e claro que eu não coloco o bloquinho inteiro de uma vez, eu corto ele nos oito gominhos dele, vou passando o gominho por vezes e vou juntando. Um gominho já está macio, junto o outro trabalho sempre deixando uma bandeja aqui embaixo, porque quando você coloca a massa aqui, sempre no começo ela cai uns pedacinhos aqui embaixo, aí eu vou juntando isso tudo e coloco aqui dentro. Sempre alguns cuidados precisam ser tomados com ela, por exemplo, ela vem com uma placa de segurança que é colocada aqui em cima, que é o que garante que seu dedo não passe, não seja esmagado, porque ela realmente esmaga dedo e eu conheço duas pessoas já que esmagaram dedo nela. Então, eu não trabalho com essa placa porque eu acho que ela me atrapalha um pouco e ela atrapalha um pouco até para limpeza do cilindro, aqui eu deixo sem, mas eu tomo muito cuidado, eu não trabalho de frente para ela, eu trabalho sempre aqui de lado, eu vejo aonde a massa entra, por onde a massa sai e, principalmente, eu vejo o meu limite aqui do dedo. Então, eu acostumei sempre que eu vou colocar massa aqui, eu encosto a mão aqui na borda dessa rampa, então, eu já sei que aqui, já é praxe, eu começo a trabalhar, já encosto minha mão aqui. Então, acabei acostumando, o meu limite de segurança é trabalhar com a mão encostada. Ela é de regulagem visual apenas, tem dois parafusos, né? Um de cada lado, ó, o outro tá ali do outro lado. Aí, você gira e regula aqui a abertura. Único, porém, dela é que ela tem duas raspadeiras aqui atrás que são presas com duas molas, uma de cada lado, eu vou mostrar daqui a pouco lá embaixo. E essas raspadeiras são plásticas e elas que retém a sujeira e ela que funciona para não deixar a massa entrar em looping aqui dentro e não desgrudar do cilindro. Então, é muito importante trabalhar com as raspadeiras. Por isso que aquelas comuns que prendem na mesa, que fixam na mesa, que também são de parafusos e são bem abertos os cilindros, ela... Muita gente reclama que a massa fica grudando, justamente porque não tem essa raspadeira. E de tempos em tempos, mas, ó, demora, tá? Precisa trocar, porque elas são de plástico e os plásticos reagem com o óleo plastificante da massa. Então, você acostuma, sempre que termina de trabalhar, limpar com álcool. Eu, daqui a pouquinho, mostro por baixo como que eu faço para estar limpando as raspadeiras. E quando vai trocar, tem que desenroscar aqui, desenganchar as duas molas, né? E você compra o jogo das raspadeiras. E aí, o que mais que eu posso falar? Ah, sim! E os cilindros dela, olha, eu vou tentar posicionar aqui. E aí, o segredo de cilindro que não gruda tanto, tá vendo que tem umas ranhuras nesse sentido aqui? Todo cilindro que tem essas micro ranhuras, que ele não é lisinho, polido, a massa gruda menos. Então, facilita muito. Então, quando você for comprar uma máquina, dessa outra mais simples que eu falei, que não é a motor, mas que também é esse esquema desses dois parafusos, olha se o cilindro tem essas ranhuras, porque senão vai grudar muito, muito a massa. Eu já tive alunas que compraram máquina sem prestar atenção nisso, e o cilindro veio bem brilhante, bem polido, e a massa grudava muito, estava bem difícil de trabalhar. Olha, ela vista por trás, por baixo, então, as raspadeiras é esta aqui, que é a superior, tá? E esta daqui, olha, pegando com a mão, passando por baixo, de frente para trás, esta daqui, que ela é mais durinha. Esta daqui, a mola, tem uma tensão bem maior. E você precisa limpar, então, eu puxo aqui com a mão, e coloco, nesse sentido, de baixo para cima, um paninho embebido em álcool, e aí eu deslizo o paninho aqui, de um lado para o outro, e faço a mesma com a de cima, só que a de cima é fácil, ela é bem macia, a de baixo aqui é a dura, mas difícil. Mas é a de baixo que ela danifica mais, porque a gente limpa menos. Eu vou pausar aqui, só para colocar um paninho, que eu não consigo segurar o celular nessa posição, e colocar ao mesmo tempo. Pera lá, tá vendo? Eu passei aqui por baixo, eu puxei com uma mão, coloquei, apertei aqui um paninho, puxei a pontinha dele por aqui. Aí você consegue, ó, você vai passando de um lado para o outro, difícil fazer isso segurando o celular. E aí, depois, mesma coisa, você abre um pouquinho e tira o paninho. Sai toda a sujeira dela, ó, o paninho vai ficando bem encardido, com resquício de massa, e a raspadeira fica limpinha e dura muito mais. Bom, voltei com a câmera agora, mostrando aqui na frente. Dois detalhes que eu não falei, ela é barulhenta, então, se você vai trabalhar em local que não pode fazer nenhum barulhinho, então, saiba que ela faz barulho sim, ela vibra bastante. E ela é pesada, ela precisa de uma boa bancada de sustentação, ela pesa quase 12 quilos, tá bom? Eu vou mostrar agora a máquina manual. Essa daqui é a máquina manual que eu trabalho, ela é italiana, é da Atlas, é considerada a melhor máquina de macarrão do mundo, e reconheço porque eu tenho ela já uns 17, 18 anos, e tá perfeita. Eu já tive muitas outras do tipo italiano, mas nacionais, tive também uma chinesa, e parece com ela, mas não era dessa marca, não. E elas duraram pouco, tive uma nacional que durou três meses, e uma chinesa que até que aguentou, ela durou uns dois anos. Agora, essa daqui tá comigo, ó, 17, 18 anos, e perfeita. Vantagens dela é que ela te proporciona uma regulagem por números. Então, quando você gira aqui, você pode ir do 1 ao 9, e no caso da Atlas, o 1 é o mais largo, o 9 é o mais fino. Eu nunca consigo chegar ao 9 com essa máquina. Eu acho que é muito fininho demais. Geralmente, eu vou até o 6 ou o 7 só. Tem máquina que vai até, acho que o 7, mas a Atlas vai até o 9. E ela é chata de limpar, ela também guarda resíduos de massa aqui dentro, não gruda também massa no cilindro. Só que ela é bem chatinha de limpar. Eu já vi em sites ensinando a desparafusar, desse lado aqui, ó, desparafusar, desmontar para limpar. Eu confesso que eu nunca fiz isso, eu não tenho muita paciência para essas coisas, ficar montando e desmontando peça, não. E aí eu vou mantendo limpa, de vez em quando eu viro ela ao contrário, aí eu faço um L com clipes, passo por dentro sem raspar o metal, só para ir soltando resquício de massa. E tanto numa máquina como na outra, uma das dicas que tem para manter o cilindro limpo é depois que você usa qualquer cor, você passa, guarda, pega um bloquinho de massa translúcida e usa ele como um michelin, só para estar limpando mesmo. Uma massa que vai grudar os pedacinhos, ela vai tirar os pedacinhos, os resíduos das cores da massa. Aí, o que mais? Veja que ela também tem o cilindro com as micro ranhuras, ó, por mais de pertinho aqui. Veja, ela tem essas micro ranhuras também, que faz com que a massa não grude, mas ela tem um sistema de raspadeira dentro, só que são raspadeiras metálicas, ela não tem partes plásticas. Então, nunca precisei fazer manutenção de absolutamente nada com ela. Então, é isso, ela te dá essa precisão. Às vezes, você quer fazer uma peça e você sabe que você, determinada peça, ah, essa eu faço na espessura 1, na espessura 2, na espessura 3, então, você mantém um padrão de abertura para algumas peças, enquanto a manual, ela é só visual, girando aqueles dois parafusos de cima, tá bom? Então, era isso, espero que tenha tirado um pouquinho das dúvidas que estavam me perguntando a diferença do cilindro manual, porque esse daqui é de ir girando a manivela. Então, o único barulho dele é dessa catraquinha que tem aqui dentro, enquanto o outro é bem barulhento. Bom, eu vou mostrar para vocês o barulho da minha anodilar. Veja, é um barulho alto, mas não é uma coisa contínua, porque você vai amaciar a sua massa e você já desliga. Então, dá tranquilo, não vai ser uma coisa tão incômoda, não. Então, é isso, espero que tenha ajudado, pelo menos mostrar diferenças para você decidir com a máquina comprar, tá certo? Então, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau!